A imagem que reflete o teu ser Identifica a importância e o valor De uma alma especial que Deus criou Um diamante que ele mesmo lapidou Não importa o que disseram pra te ver assim Humilhado, cabisbaixo e desprezado Quem te fez chorar não sabe o seu valor Um dia te entenderá E muitos vão dizer Que verdadeiramente Deus é com você Quem te viu chorar Vai ter que contemplar O trabalhar de Deus Em sua vida Quem te viu sofrer Vai ter que reentender Que quando Deus opera Ninguém pode impedir Não importa o que disseram Pra te ver assim Humilhado, cabisbaixo e desprezado Quem te fez chorar Quem te fez chorar Não sabe o seu valor Um dia te entenderá E muitos vão dizer Que verdadeiramente Deus é com você E quem te fez chorar Quem te fez chorar Quem te fez chorar Vai ter que contemplar O trabalhar de Deus Em sua vida Quem te fez chorar Quem te fez chorar Vai ter que entender E quando Deus opera, ninguém pode impedir Quem te viu chorar, vai ter que contemplar O trabalhar de Deus em sua vida Quem te viu sofrer, vai ter que entender E quando Deus opera, ninguém pode impedir Te baterão, te humilharão e te desprezarão Fizeram pouco caso de você Te prenderam, te oprimiram e te abandonaram E não quiseram nem saber Quem te viu chorar, vai ter que contemplar O trabalhar de Deus em sua vida Quem te viu sofrer, vai ter que entender Que quando Deus opera, ninguém pode impedir Quem te viu chorar, vai ter que contemplar O trabalhar de Deus em sua vida Quem te viu sofrer, vai ter que entender Que quando Deus opera, ninguém pode impedir Que quando Deus opera, ninguém pode impedir Que quando Deus opera, ninguém pode impedir